Eu até queria comentar sobre isso, porque você coloca o termo de melhor amiga, né? É porque chega... É porque chega... É que eu não posso dar muito esporte, peraí. É porque o que acontece? Quando você já tem uma fragilidade, os dias maus, eles vêm aflorando essa fragilidade que você tem. Então, quando esse mal chamado depressão se aproximou de mim, ela veio alimentando a minha fragilidade. Então, parecia que combinava muito. Uma carência que você tinha, no caso, e aí... Sabe? Parecia que a gente combinava muito. É literalmente... Eu falo como se literalmente fosse uma pessoa, porque a gente combinava muito. Eu já chorava, chorei mais um pouquinho. Eu já ficava triste, ficava mais um pouco. Parecia que a gente combinava muito. Por isso o termo melhor amiga. Porque eu afastei todo mundo e me agarrei nela. Porque ela me entendia. Até porque ela me conduzia ao patamar que ela queria que eu ficasse. Então, assim, eu abracei a depressão e a depressão automaticamente me abraçou. Então, por isso que eu uso esse termo melhor amiga. Porque, literalmente, ela alimentava as minhas fragilidades. E para mim, estava tudo ótimo. Porque, para mim, ela estava me ajudando. Olha como é que a gente fica cego, né? Para mim, eu estava super legal. Porque... Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que é muito ferida em amizade. O normal... O normal da carne é perdoar? Não. Não. O normal da carne é dar a segunda face? Não. Qual é o normal que essa melhor amiga te indica a fazer? A guardar rancor. Dar na cara da pessoa. Entendeu? A criar uma mágoa. A tentar ser melhor do que ela. E isso você ama. Por quê? Porque isso extinga a tua carne e a tua fragilidade. Então, automaticamente, esses sentimentos se tornam para você sua melhor amiga. Porque ela colabora com aquilo que você quer encarne. Caramba. É muito forte. É muito profundo isso, na verdade, né? Muito profundo. Então, por isso que eu trato a depressão como a minha ex-melhor amiga. Porque eu já queria ficar afastada. E eu ouvia a voz dizendo... Então, se afasta mesmo. Se eu fosse você, se afastava. E eu... É isso aí. Vamos afastar mesmo. E chega um momento que... Assim... Você chega a curtir a depressão, não? Ah, claro. Tipo, como se fosse uma coisa que te alimentasse também. Isso. Caramba. Você usou um tema que era como se vocês combinassem. É como se fosse duas pessoas que vão combinar a mesma roupa, né? Teve tentativa de outras pessoas também serem sua melhor amiga? E não... E de você afastar? Acho que não. Por isso que eu falo que... Esses maus que são inúmeros, né? A depressão é um dos maus. Mas tem vários maus diferentes em determinadas pessoas. Talvez quem está me ouvindo... O seu mal não é a depressão. Mas o seu mal talvez seja a vingança. Talvez o seu mal seja o rancor. Talvez o seu mal seja o ódio, a bebida. Não sei o nome do seu mal. Não sei o nome da sua melhor amiga, né? Sua ex-melhor amiga, no caso. Mas elas vêm alimentando a sua fragilidade. O que a sua carne quer. Porque o adversário não vai alimentar o seu espírito. Ele alimenta a sua carne. E te aprisiona nela. Então, se eu me acho... Me achava, no caso. Se eu me achava sozinha, mesmo tendo uma família que me apoiava, ele vinha alimentando isso. Eu acho que você é sozinha mesmo, hein? Se fosse você, aproveitava e se afastava de quem já estava perto. Era isso que eu sentia. E aí eu me afastava mais. Olha, eu acho que sua mãe não te ama tanto, hein? Não, eu sei que ela faz muita coisa pra você, mas sei lá. Você viu que ela viu que você estava mal e não te abraçou? São setas lançadas. E aí você já está mal. Você já está dentro de um... De um dia sombrio, de um dia nublado, como eu trato no livro. Então, você parece que conecta. Você fala, é, essa daqui está mais aliada comigo do que pessoas normais. Então, a gente se abraça nesse negócio. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto